Chegamos por aqui pra receber o nosso querido e também participante do nosso desafio do hambúrguer, Marcos Vinícius Cardoso Viscardi, cozinheiro. E olha, tava me contando aqui nos bastidores que a inscrição dele foi feita através da insistência de uma aluna dele, porque ele é professor de gastronomia, e essa aluna falou, professor, se inscreve, participa, e já tinha até passado, né? Já. E aí você mandou e a gente atendeu o pedido dessa telespectadora, muito obrigada, qual o nome dela? Vera. Vera, ô Verinha, obrigada por incentivar o seu professor, tá bom? Por mandar aqui fazer essa receita, que com certeza vai ser de sucesso, tá? Um beijo pra Vera, obrigada aí, Vera, pela sua audiência também. Bom, o Marcos já contou aqui pra gente na abertura do programa, que o hambúrguer dele vai ser um hambúrguer suíno, feito com panceta. Isso. É um hambúrguer que você tem costume de fazer com a família. Isso, é um hambúrguer diferente, né? Saído tradicional, bovino, cheddar. Diferente, com certeza. E trazendo essa receita diferentona aí pra nossa, abertura do nosso desafio. Vamos colocar já na tela aqui, os ingredientes que o Marcos vai utilizar pra essa receita, e você de casa, que tá aí nesse clima de hamburgueria do Vitrine também, já tira a foto aí da nossa telinha, e faz essa receita que é sucesso na família e nos amigos do Marcos. Quais são os ingredientes, ó? O que que ele conta pra gente? Você consegue jogar ali, Marcos? Eu vou usar o pão australiano. A maionese que eu vou usar é maionese de churrasco. Vou fazer uma cebola caramelizada com vinho. Tá. Tá? E açúcar mascavo. O queijo que eu vou utilizar é a mussarela com gorgonzola e rúcula. Esses são os ingredientes? Isso. E mel no hambúrguer. E mel no hambúrguer. Esse agridoce é diferente, né? É diferente, então, esse agridoce. Se você de casa gosta de hambúrguer agridoce, conta pra gente aí, quem tá ligadinho, quem tá gostando, né, do nosso desafio do hambúrguer, já preparou o hamburgão aí na sua casa, entrou no clima, trazendo aí, né, essa delícia pro seu dia a dia. Ontem eu fui até pras ruas aqui de Londrina, pra conferir dos nossos telespectadores, das pessoas, quais são os ingredientes que não podem faltar no hambúrguer. Sabe qual o ingrediente que ganhou? O quê? Bacon. Bacon? O bacon, assim, foi disparado. Não pode faltar bacon e, é claro, muito queijo, né? Então, o pessoal aí que participou, sexta-feira, a gente vai mostrar essa enquete que eu fui fazer ontem, lá no Calçadão de Londrina, aqui no Calçadão de Londrina. Bora lá, então, Marcos, por onde a gente começa? Vamos começar com a nossa cebola caramelizada, tá? Ó, vamos colocar ali a cebola. Enquanto ele vai ajeitando tudo aqui, ó, vai ter que esquentar, tem que esquentar aí a frigideira. Não tem necessidade. Não tem necessidade, vai colocar. Ó, a cebola é a cebola normal, não precisa ser cebola roxa, não. Pode ser também. Ah. Mas aqui hoje eu não encontrei ela no mercado. Perfeito. Só que nós vamos usar o vinho, que aí já vai dar uma cor nela, tá? Ah, e pode ser cebola branca por conta disso. O vinho vai dar uma coloração diferente. Esperar ela dar uma suada, tá? Uhum. Pra entrar com o vinho e o açúcar. Perfeito. Então, enquanto a gente vai esperando esse processo começar aqui com a cebola, onde ele vai caramelizar a cebola, que é o açúcar mascavo que você vai usar? Isso. O açúcar mascavo que vai dar esse agridoce nessa cebola juntamente com o vinho. Isso vai dar um vinho tinto. Eu já volto aqui e por aqui. A cebola já tá... A cebola já começou a dourar, então eu vou entrar com o açúcar mascavo. Tá. Ele começou pela cebola porque a cebola... Isso. É o processo mais adorado aqui, né? Porque a própria cebola, se você deixar ela aqui, ela vai caramelizar sem o açúcar. Aham. Porque a cebola já tem uma grande quantidade de açúcar, tá? Até prever em volta que ela já tá começando a caramelizar, só ela. Uhum. É que daí o açúcar... O açúcar vai acelerar o processo. Entendi. E vou entrar com o vinho tinto seco. E aí, enquanto essa cebola vai descansando, ele já vai fazendo as outras etapas dessa receita. Que vai ser, por sinal, gente, a votação começa sexta-feira, tá? Às 18 horas, lá no nosso portal Taroba News. Você de casa que vai eleger o melhor hambúrguer aqui do nosso desafio do hambúrguer. Ó, vai ter que deixar mais um pouquinho, Rafa? Ou Marcos? Isso, ela vai agora caramelizar. Ela vai murchar, né? E ela vai reduzir aqui. E ali a tua... Você trouxe? Aqui ela vai uns 20 minutos. Eu trouxe uma chapa. Uma chapa. Essa chapa tem que estar bem quente. Isso, a chapa tem que estar bem quente. É legal a chapa com uma panela de fundo triplo. Tá. Pra você, na hora de colocar o hambúrguer, ele não perder a temperatura e fazer a crosta. Então, vamos deixar essa chapa esquentar? Porque tem que fazer aquele... Isso. Eu já aprendi, ó. Com o chefe Pablo, chefe Ana, chefe Carol Rocha, que passou aqui por ontem aqui também. Então, vou deixar aí a chapa esquentar. Vou dar um recadinho e já volto por aqui, tá bom? Ó, o Marcos vai precisar de um pouquinho mais de tempo aí pra esquentar essa chapa, né, Marcos? Isso. E a cebola também vai uns minutinhos. Então, vamos fazer o seguinte, gente? Vamos ganhar tempo e a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser? É rapidinho o intervalo. Não sai daí, não. Voltamos já, já. Já estamos de volta com o nosso Vitrino e Revista, gente. Desafio do Hambúrguer. Seguimos aqui com esse desafio delicioso, cheio de sabor, sugestões aí pra você arrasar na comemoração do Dia do Hambúrguer, que é celebrado dia 28 de maio, tá bom? Todo mundo comendo hambúrguer. Dicas aqui do Vitrino e Revista, tá? Ó, o Marcos Virício tá aqui junto com a gente e trouxe aqui essa receita agridoce de hambúrguer suíno. Ele começou preparando a cebola, que é a cebola caramelizada. Ele colocou o açúcar mascavo e o vinho, tá? Ela era a cebola branca, gente. Acabou ganhando essa tonalidade por conta do vinho que deu essa cor toda gostosa, né? E agora qual que é o próximo passo? Agora a sequência aqui, eu vou selar os pães, tá? Selar o pão, ele tem um fundamento. Você sela o pão porque o hambúrguer, como ele é um hambúrguer alto, ele vai soltar um líquido. Aí você vai deixar o pão mais resistente com esse líquido, pra ele não desmanchar na sua mão. Ó, gente, essa dica do pão, né? Aí você faz sempre uma casquinha nele. Tá, e ó, o pão que o Marcos tá usando é o pão da Panutrir, que é o pão australiano, né? Que tem essa cor mais marromzinha. Isso, o pão australiano também ele já é um pão puxado mais pro doce. Ele combina muito com... Porque ele vai açúcar mascavo e cacau. Prepara os mais doces, tá? Então essa é a sugestão aqui... Ele combina muito com o fio. ...do Marcos, perfeito, ó. Aí deu essa seladinha ali. E com certeza esse lanche vai ficar gostoso por demais, hein? Sabor! É o que não falta aqui. Quero agradecer também os nossos parceiros, maionese relmas, Panutriu junto com a gente, Lisa e os Guaranapos Miligran Chef fazendo esse kit completo pra você arrasar aí na comemoração do seu dia do hambúrguer. Pão selado. Conta pra gente, acho que todo mundo tá curioso pra saber, como que você fez esse seu hambúrguer suíno? Porque é o hambúrguer que você falou que você vai usar o... É o... Mel e queijo gorgonzola. Que é a parte, não como você falou, que é lá, torresmo? Que é a panceta, né? Isso. A panceta, você tem que encontrar a panceta que ele tem uma média de 20% de gordura. Isso é que vale pra qualquer hambúrguer, tanto suíno quanto bovino. Você precisa de 20% a 25% de gordura. E aí aqui nós temos só a carne, sem sal, nada. Sem tempero, nada. Não, a própria liga dele é esses 20%... É o 20% de gordura. Entendi. Aí eu pedi pra moer, passou uma vez só na máquina. Aí caso você encontre uma panceta, ela tá muito gorda, você pode colocar o restante dos 80% da proporção da carne com um pernil, por exemplo, paleta, tá? Perfeito, ó. Gente, eu tô entendendo, tô vendo aqui no nosso TP? Olha o que eu tenho que aguentar, como se não bastasse falar que o meu lanche só tem osso. Eu tenho que aguentar isso, Bárbara, a pessoa que está aqui hoje por trás das câmeras. Ó, agradecer os shorts do Tiago, gente. Isso aqui não é um shorts do meu marido, não. É o meu shorts. Se vocês não sabem, é uma bermuda, tá? Ó, tá super em alta esse estilo. E vocês que não entendem aí de moda, funk, tudo quinta séria, essa minha equipe, gente. Tudo quinta séria. Eu aguento, né? Fala a verdade. Estiloso, né? Ó. Ó. Tá aí, fique sabendo que tá super em alta, funk, Mikael, tá? Aprenda aqui, ó, de moda comigo, tá? Vou deixar você aqui, vou dar um recadinho, porque você já vai colocar já o hambúrguer ali pra fritar? Eu já posso colocar, a cebola já caramelizou. Perfeito, então, se quiser esperar também, eu já vou dar um recadinho, já volto aqui pra gente colocar. Eu ouvi o barulho gentil, pode ser? Tranquilo. Quer dizer, tsss, 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 perfeito? Já vem aqui. Chefe, por aqui, como nós estamos? Ó, a chapa ficou quente. Vou passar um pouco de óleo, tô usando óleo fritura, tá? Uhum. A chapa já tá... A chapa tá bem quente. Tá no período, tá no momento certo. Sim. Preparadíssima. Vamos ouvir aquele tsss. Aqui tá o nosso burger. Aí, ó. Bonito, hein? Hambúrguer de panceta, gente. Essa é a receita do Marcos Vinícius Viscardi. E aqui agora eu entro com sal. Trazendo aqui. Agora que vai temperar, ó. Eu tô usando um sal de mostarda. Aham. Que delícia isso, hein, gente? Ó, hoje eu não almocei, hoje o almoço vai ser hambúrguer. E você de casa que vai eleger o melhor hambúrguer, tá? A partir de sexta-feira. E agora deixar ele ali, né? Isso, agora eu vou deixar ele aqui. Perfeito. Então, enquanto a gente vai deixando esse hambúrguer dourar, ó, tem uma participação. Ó, a Rafaela tá perguntando que quanto tempo que dá pra congelar, pra conservar congelado esse hambúrguer? Congelado você pode usar ele até dois meses. Dois meses. Bem embalado, tá? Pra não ter contato com o ar do freezer, que ele resseca. Tá. Mas você colocou ele embalado em saquinhos, você dois meses tranquilo. Perfeito. Aí, Rafa. Dá pra preparar várias opções. Deixar guardadinho lá, ó. E quando quiser saborear um delicioso hambúrguer, já pega lá do congelador, ó, e prepara essa receita aí pra toda a família e pra você. Marcos, vou deixar você aqui à vontade. Eu já volto pra cá. Bom, o cheiro tá bom, hein, Marcos? Tá gostoso. Meu Deus do céu, que delícia. Ó, o pessoal sempre gosta de saber como que é o percurso, a jornada de quem vem aqui na cozinha, né? Conta pra gente, você tá há quanto tempo nesse universo da gastronomia? Eu formei em gastronomia há oito anos e desde aí eu tô sempre em cozinhas. Ah, dando aula? Dando aula, trabalhando em cozinha, me trabalhando com eventos. Eventos é seu forte hoje. Isso, hoje eu trabalho mais com eventos. Deixa eu mostrar, tá pronto o Instagram do Marcos pra o pessoal conhecer? Quem quiser, de repente, fazer um evento. O evento é até quantas pessoas, Marcos? Independente. 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 Aniversário, casamento. A festa, a demanda, você comanda. Ó, esse Instagram do Marcos, gente, realmente é o Instagram de que se você tiver com fome, né? O teu forte, pelo jeito, é a carne também. Isso, trabalho mais na área de churrasco. Ó, o Instagram, esse Instagram você tem que estar com a barriga cheia pra ver, porque senão dá vontade de fazer tudo, né? De encomendar tudo, ó. Tá aí um pouquinho do trabalho do Marcos, que tá aqui hoje participando, abrindo, né, o nosso desafio do hambúrguer, nosso primeiro participante. E hoje já colocou aqui... Eu coloquei, eu virei ele. O queijo. Coloquei o queijo, o mel e vou dar uma abafada pra ele terminar de derreter o queijo. Abre de novo pro pessoal pegar a imagem ali, ó. Ó, gente, ele já deu uma virada no hambúrguer, tá gostoso, tô salivando aqui. Aí aqui esse queijo é 70% mussarela e 30% gorgonzola. Gorgonzola. E você jogou o melzinho por cima? Coloquei o mel. Hum! E agora vai abafar pra dar uma derretida nesse queijo. Isso. E lembrando que quem vai eleger o melhor hambúrguer é você de casa, viu? Na sexta-feira vamos abrir as votações pra você eleger. E aí, Marcos, vai de você, hein? Pedir pra galera aí, ó, teus amigos, alunos, votar em você lá pra você ser o campeão. O que a Marlene tá perguntando, né, Marlene? Nossa senhora. Kátia Silene. O que tem a ver com Marlene, hein? Onde vende essa maionese? Olha, Kátia, eu acredito que no Super Mufato você vai encontrar essa linha completa, tá? O Marcos tá usando essa aqui, ó. Churrasco. Mas tem várias opções aqui. Eu usei na segunda-feira a tradicional, a Supreme, ó. Que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É essa aqui que eu usei. Ontem a chefe Carol Rosa usou essa aqui também. E ela usou essa aqui, ó. Apimentada. Essa aqui deu um tchan na maionese, no lanche dela também, ó. São várias as opções, tá, gente? Tem aqui a verde. E aí você escolhe a qual combina com o seu lanche. Quem mandou foto, Sá? Káteliana Beatriz. Estão acompanhando o programa e mandaram fotinho aqui. Obrigada pela audiência de vocês, meninas. Um beijo. Bora fazer hambúrguer aí em casa, hein? Já chamam os amigos, chamam a família e preparam aqui uma de nossas receitas ao longo dessa semana. Amanhã nós vamos conhecer mais um participante. Sexta-feira atendemos mais um participante também. E aí, sexta-feira, a partir das 18 horas, quem elege o melhor hambúrguer é você de casa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Não sai daí, não. Bom, bora lá agora. Chegou o momento da montagem desse hambúrguer, gente, do Marcos. Nosso primeiro participante aqui, ó. O queijo ficou sensacional, hein, Marcos? Isso. Vamos finalizar ele. O queijo derreteu. Aham. Tá? Agora um hambúrguer bem simples. Nós vamos usar a maionese de churrasco. Tá. Porque ela tem um toque de fumaça. Que vai dar aí esse saborzinho. Isso. Vai completar, né, o sabor, ó. Esse hambúrguer fica mais gostoso ainda, feito numa churrasquinha. Aham. Sempre tem um gostinho, né, do churrasco, né? Isso. Você vai ter o sabor da fumaça, né? Da fumaça. O sabor defumado. Exatamente. Aqui a gente não tem uma churrasqueira, gente. Quem sabe na próxima, né? Mas a maionese já puxa esse sabor, tá? Exatamente. A maionese já traz esse sabor aí, ó. Onde você pode, né, trazer esse aroma. Aqui tá o nosso burger. Aham. Uau, hein? Tô passando bem essa semana aqui, hein, gente? Ó. Hum. Delícia. Esse hambúrguer tinha 200 gramas, tá? In natura. Uhum. E agora a nossa cebola caramelizada. Cebola. Olha que linda essa montagem, hein? Hum. Que delícia. Que delícia. Ainda bem que ele tá fazendo dois, porque uma gente vai deixar pra foto. Caiô, você que vai ficar responsável pelas fotos, hein? E a rúcula. E aí a rúcula. E eu vou comer o outro. Divido o outro aqui, ó. Esses são os ingredientes, gente. Escolheu aqui, lembrando, o Marcos escolheu o pão da Pão Nutrir, da Pão Nutrir, que é o pão australiano. Escolheu aqui a maionese Helman, sabor churrasco. Ele fritou, né? Fez ali a cebola no óleo lisa. E completamos aqui com o nosso papel toalha Mille, que tem aqui folha dupla, ó. Isso aqui é bom, né, chefe? Isso aí é ótimo. Ó, qualidade, ó. Ó, folha dupla, não rasga. Faz com que o seu hambúrguer, ó, fique assente-se gostoso aqui pra receber. Ó, eu tô preparando o meu aqui, ó. Delicioso. Ó. E aí, pronto, finalizamos com sucesso aqui o nosso primeiro participante. Ai, ai, eu vou ter boca pra tudo isso, Marcos? É grande, hein? Ficou grande, hein? Aqui, ó. Ai, 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 hein? Amanhã a gente vai conhecer mais um participante. Olha que lindo, gente. Linda essa imagem, hein? Vai, Taizinha, pega um momento. Vamos lá. Sensacional, cara. Que delícia. Com sabores diferentes. Sabor. O agridoce. Nossa. Gente, quero agradecer aqui a Casa Bar Móveis, que cedeu aqui, né, a nossa... Ajudou a gente a montar a nossa lanchonete, a nossa hamburgueria do vitrine. Casa Bar Móveis, obrigada, viu? Vocês foram essenciais aqui pra nossa... Ó, Instagram é Casa Bar Underline Móveis, tá? Chefe, parabéns. Muito obrigado. Mandou muito bem. Vamos fazer o seguinte? Olha pra aquele moço ali, eu sei que ele assusta um pouquinho, que ele é esquisito, mas olha pra ele ali, pra aquela câmera, e pede o voto aí pra galera. Pessoal, vamos votar aí, melhor hambúrguer, pedindo um voto pra vocês também. Tentem fazer ele em casa, bem simples, tá? E muito saboroso. Olha, gente, eu não sou, né, não vou ser a jurada, mas ó, indico, viu? Tarefa vai ser difícil, hein? Olha que lindo. Quem quiser mandar mensagem pro Marcos, perguntar como faz esse hambúrguer, ó, Marcos Viscardi. Isso. 1988, faz eventos, pode atender você aí. Tem meu WhatsApp também. Tem o WhatsApp? Pode falar, Marcos. É 43996557073. Gente, vou ficando por aqui, né? Deixa eu ver se não tô... Nem como comer hambúrguer e não se sujar, né? É difícil, né? Bom, amanhã quero agradecer, Marcos, a sua participação. Parabéns, sensacional. Começou aqui, ó, abriu os trabalhos arrasando, fazendo bonito. E amanhã a gente volta com mais um participante do nosso Desafio do Hambúrguer. E é claro que você de casa é o nosso convidado especial pra conferir mais uma receita de sucesso dos nossos participantes, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Tá demais, parabéns. Adorei, tchau. Ó, amor de dona, amor de dona. E amanhã a gente volta com mais uma receita de sucesso dos nossos participantes, tá bom?